Olá, sejam bem-vindos ao canal Conexão Frenética e já vamos para o vídeo. Você assiste filmes? Bom, se sim você vai gostar dessa. Adivinha o nome dos atores de filmes famosos. Valendo! Paul Walker Vin Diesel Robert Donnell Tom Holland The Rock Steven Seagal Sylvester Stallone Comente quantos você acertou e se gostou, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho